Rapaziada, pra quem curte o do verdinho, é o Pepe da VS novamente, legaliza Cheguei do trampo, tomei a doce, comi um pão recheado Peguei, assisto e põe pro jet, sai pra rua, se clonado Liguei o pau, liguei dois mena pra ser aliado Vinicius, bola e o dente, só pra fumar Baseado e na passarela, ó cheiro da marola Tá pensando que tá bom essas horas, polícia cola Eu vi de longe, pus pra dentro minhas cordas Menor dispenso a bagana, pôs das parangas na sola Tá me tirando o caralho, já viu que tu dispensou Cadê o resto da maconha, já tá no poste, senhor E eu todo ciclonado, brisou nas minhas tatuagens Pedi o meu documento, perguntou se eu tô passando, ó só De todo mundo ele pediu RG, e aí este, fica Felipe Com dois P no pique de autoridade, veio falar um monte pra mim Já tinha puxado RG e ainda me perguntam assim Delegacia, tu nunca passou por lá? Eu não Mal sabe ele que era onde me pegar Tá caçando assunto, quer o que comigo? Tá incomodado devido ao meu do verdinho Tô respeitando as crianças e os moradores Por isso que eu falo legaliza, senhor Tá caçando assunto, quer o que comigo? Tá incomodado devido ao meu do verdinho Tô respeitando as crianças e os moradores Por isso que eu falo legaliza, senhor É música nova, curte e compartilha E a GR6 explode